Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amargo De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de vapor, vapor Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amargo De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma, sequência de vapor, vapor Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amargo De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma sequência de vapo, vapo De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma sequência de vapo, vapo De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma sequência de vapo, vapo Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amargo De quatro eu jogo rabos, sequência de toma, toma sequência de vapo, vapo Vem de quatro por quarenta e oito, minha favela vai tocar